Caro Amigo Repartir a minha dor Caro Amigo Outra vez Briguei com ela E disse na cara dela Que entre nós Tudo acabou É com você, Mato Grosso Caro Amigo Outra vez Você me fala Que já fez As suas falas E nunca mais Vai voltar Caro Amigo Eu lhe digo Com franqueza Nem mesmo Com luz acesa O povo é igual Não vai achar Mas eu não volto Desta vez foi pra valer Não vou dar este prazer De meu fim Pedir perdão Mesmo a mão Pra evitar Vou botar o pé na estrada Nem que eu morra De paixão Mas eu não volto Desta vez foi pra valer Não vou dar este prazer De meu fim De meu fim De meu fim Pedir perdão Mesmo o amando Pra evitar Vou botar o pé na estrada Vou botar o pé na estrada Nem que eu morra De paixão Nem que eu morra padar do pé na estrada Também De mia